Tá pronto? Tô pronto. Fala aí meus consagrados, um vídeo novo já saiu, o tema hoje são estrangeiros que já passarão pelo Brasil. Muito bom, tá evoluindo a cada dia, é isso né André Varela? Gostei muito. Compositor, moleque. Galera do Footstats, que a nossa produção tá rindo a Vera com essa música de André Varela, porque ele já falou mais uma vez, já adiantou mais uma vez o tema do nosso vídeo. Então eu, Murilo Dias e André Varela, vamos falar hoje de gringos que vieram para o Brasil, mas não são gringos quaisquer, são os bravos, são os craques, os caras que já vieram consagrados para o Brasil e a gente tá fazendo esse vídeo muito por conta da quase contratação, ainda não oficializou no momento da gravação desse vídeo, do nosso querido Japinha, o Ronda. Keisuke. Keisuke Ronda, o possível, novo, provável, novo reforço do Botafogo, o Botafogo que também já trouxe o Seedorf em 2012. Seedorf. Seedorf, que quase jogou onde? No Corinthians. Nítia. Exatamente. Vamos começar então por qual? Você decide hoje. Ah, fala pelo Keisuke, né? Nosso querido Ronda, coloca o número 7, primeira coisa. O número 7 é referente ao sétimo país que ele vai jogar na sua carreira, que vai ser o Brasil, porque ele já jogou em seis países diferentes, o Brasil vai ser o sétimo, ele que se destacou muito em quais países, meu querido amigo André? Ele se destacou mais na Rússia, porque ele jogou muita bola na Rússia, e aí recentemente ele tava no México, agora ele vai se destacar muito no Brasil. E tem uma curiosidade também sobre o Milan, que ele foi o único japonês camisa 10 da história do Milan. Então vamos colocar mais alguns números aí do nosso querido amigo Keisuke, pode colocar 99. 99 é bom, 99 e 459, porque o nosso querido amigo Ronda já fez 99 gols em 459 partidas oficiais na sua carreira. Ele, pela seleção japonesa, fez 37 desses 99 gols, então é uma parcela interessante dos gols pela seleção, certo? Se vocês reclamam que não tem muito gol de falta em Copa do Mundo, não é por conta dele. Ele é brabo, ele faz muito gol de falta, é especialidade dele, e no Brasil, que se explora muito jogada aérea, vai ser uma arma boa pro Botafogo. Uma arma muito boa, você falou de Copa do Mundo, ele que estava nas últimas três Copas, jogou a Copa de 2010, 2014 e 2018, e falando em Copa também, o único título pela seleção japonesa que ele tem é o da Copa da Ásia, na sequência de Ronda. A gente fez um roteiro legal hoje. Na sequência de Ronda, quem temos? Seadorf. Seadorf, e por isso também trouxemos aqui a camisa da Holanda, né, holandês, por isso também que eu estou com a camisa do Real Madrid, porque... E eu com a do Havaí. Nada a ver. Nada a ver mesmo. Nada a ver. Não, os grandes times dos seus países, né? Exato. Havaí. O Seadorf tem quase mil jogos na sua carreira, são 975, são, não foram, né? 975 jogos, e o time que ele mais jogou, a gente já falou do Milan, né, que o Ronda se destacou, o time que o Seadorf mais jogou foi o Milan. 400 e... Um pouquinho fraco, mas a galera consegue ver. 432 jogos pelo Milan também, é o time que ele mais fez gols, foram 62. E pelo Botafogo, nosso fogão que a gente falou aqui, ele fez 81 jogos, né, 81 participações e 24 gols. Agora você quer ver o currículo do Ronda? Do Ronda não, do Seadorf, quer ver? Muito número do Seadorf, que ele é muito bom, então é muito número, não cabe na rosinha, por isso ficou essa bagunça, mas vocês entenderam. E agora eu vou falar mais números pra você, porque foi... Não, peraí então. Quero ver, pra você pegar rápido. Vai, vai, vai. 5 Champions League, 2 Supercopas da Europa, 1 Mundial, 12 títulos nacionais entre Espanha, Itália e Holanda e, o mais importante, um cariocão. Ganhou o Campeonato Carioca com o Botafogo. Será que o Ronda vai conseguir essa proeza de ser campeão estadual com o Botafogo? Isso ficou bem ruim aqui. Vamos ver, vamos conferir, 5 Champions, que vergonha, e aí um cariocão. E o que me faz lembrar e pensar que nenhum dos jogadores desse top, porque a gente vai falar assim, a gente vai falar 5 jogadores, depois nosso querido amigo André, ele vai falar uma seleta, seleta lista, tá certo, né? Seleta lista de craques absurdos. Mas a gente escolheu 5, e desses 5, só um ganhou o título nacional pelo Brasil e não foi a nossa próxima opção, porque a nossa próxima opção é um cara do Internacional. Câmera, tá pegando aqui a camisa do Inter? Tá. Muito bom. Vou colocar o número 10 já. Pode colocar o número 10. Será que ele foi 10, Dé? Vou dar uma outra dica pra você. Ele foi 10 porque ele é muito craque. Além do Internacional que tá aqui, ele também jogou pelo Atlético de Madrid, onde ele se destacou muito. Então eu vou colocar um número diferente. Coloca, coloca aí pra galera descobrir. Outra dica pra vocês, ele foi o ca... Ele foi o cara... Ele foi eleito o melhor jogador da Copa, depois ele veio pro Internacional. Quem que é esse cara, Dé? E por que esse número 5? Número 5, ele usava 5. Mentira, não usava não, enganei vocês. Você colocou em um número aleatório. Beleza, o nosso craque agora da vez é o... Eu confundi. Desculpa. Não, peraí. Peraí, peraí, mano. Se o Forlán usar 5, eu deixo, você dá um tapão na minha cara. Nossa, peraí, mano. Ai, cara. Não usava não. Não, não, não. Falei zoando, falei zoando. Tá bom. É, o Forlán usava camisa 5. Então, não, não. Usava 5 no ideal. Uma informação muito interessante, curiosa e bizarra pra vocês. Mas alguns números do Diego Forlán, a gente falou do número 6, que o Brasil seria o sétimo país que o Onda vai jogar. O Forlán jogou por 9 países diferentes, né? O cara teve um currículo aí bem diversificado, graças a Deus. E ele se destacou muito no Atlético de Madrid e também no Manchester United. A gente tem uma camisa do Manchester aqui no nosso cenário, tá ali escondidinha. E foi no Manchester que ele ganhou a maior parte dos seus títulos. Mas, falando em títulos, coloca aí o número 2, porque pelo Internacional ele só ganhou dois campeonatos e, mais uma vez, dois campeonatos estaduais, dois gauchões. Você lembra, já que você é o cara dos números, né? Que sabe as coisas. Quantos gols ele fez na carreira? Sem olhar. Não, vou olhar. Vou dar um chute, porque eu não lembro mesmo. 322. Quase. 313 gols em 800... Não, pera, pera. É que a minha contagem tem as peladas de fim de ano que ele jogou. Então dá 322. Eu tô certo. 313 gols em 822 jogos. O Diego Forlán, que veio pro Internacional, como eu falei, depois de se destacar muito na Copa do Mundo, foi eleito o melhor jogador naquela campanha do Uruguai. Veio pro Inter, então vamos pro outro. Agora sim, você pode colocar o número 10 da camisa. Agora você pode pegar meu celular aí de novo, né? Posso pegar seu celular, porque a gente vai falar agora de um cara... Um cara chamado Andrés D'Alessandro, o Internacional. É um time que se destaca muito nesse nosso ranking. É o time mais internacional do Brasil, sem piadinha, sem trocadilho, mas é o time que... Não, não foi piada, foi sério. É um time que tem tradição de trazer jogadores estrangeiros. Nico Lopes, Guerreiro, Guinha Azul e por aí vai. E o D'Alessandro é um negócio curioso, porque todos os outros jogadores que a gente já citou até agora, o Ronda ainda não veio, né? Mas o Seedorf, o Forlán, eles se destacaram muito em outros países, em outros times, assim como o D'Alessandro, só que o D'Alessandro ficou muito mais conhecido aqui, porque o Inter é de longe o time que ele mais jogou na carreira. Ele tem atualmente 756 jogos na carreira e no Inter ele fez 476. Então, mais da metade da carreira dele, ele passou no Internacional. Ele que é o terceiro jogador com mais jogos na história do Inter. Ele que renovou, então esse ano ele vai estar no Inter de novo. Por mais que algumas vezes esteja no banco de reservas e tudo mais, está sempre por lá o nosso querido D'Alessandro, muito importante, muito vencedor. Fundamental, né? Fundamental, com o Internacional, coloca aí o número 8 de 8 gauchões e mais uma vez nunca ganhou um título nacional no Brasil, mas mais importante que isso, o que ele ganhou? O meu coração. Além do coração do D'Alessandro, ele ganhou a Liberta e ele é bicampeão também da Recopa. E tem um negócio curioso do D'Alessandro, que a gente até trouxe essa camisa aqui da Argentina, câmera, está pegando aqui, está tirando foto, né, safado? Estou, estava tirando foto de vocês, né? Muito obrigado. Agora eu vou mais... Está pegando aqui a camisa da Argentina. Porque o D'Alessandro, ele foi campeão olímpico com a Argentina e com o elenco, que eu vou te falar agora os nomes mais atraentes desse elenco. Vamos lá. Enzi, Mascherano, Lúcio Gonzalez, Tevez, Saviola e companhia. A campanha nos Jogos Olímpicos de 2004, para vocês entenderem a dimensão dessa seleção A seleção que eles pegaram da Itália foi algo assim, vamos falar também, absurdo, vamos falar também, 100% de aproveitamento a Argentina teve nos Jogos Olímpicos de 2004, 17 gols feitos, o D'Alessandro fez um desses gols e nenhum gol sofrido. E o Brasil não se classificou para essas Olimpíadas. Agora, o D'Alessandro falou da Itália, né? A Itália que enfrentou a Argentina na semifinal. Não, eles tentaram, né? Pelo amor de Deus. E não era uma Itália qualquer. Não era uma Itália qualquer. Vamos falar os nomes da Itália também. Barzagli, Chiellini, Pirlo, De Rossi, Gilardino e outros cracones de mole da Itália. Gostou? Dessa foi legal, né? Também não. Não pegou também. E a Argentina eliminou simplesmente essa seleção. Eliminou não, mano. Essa seleção italiana com um sonoro 3 a 0. Agora, vamos então para o nosso último convidado aqui do nosso top 5? Eu vou pôr a caniza, eu vou pôr o número 20. Número 20, a gente não... Ah, não. A gente tem sim aqui. Barcelona, número 20. Ele fala a nossa língua e o nome dele é... Deco. Não. Anderson. Exatamente. Não é Deco o nome do cara. Naturalizado português, ele foi revelado... Cadê a camisa aqui? Foi revelado... Não, não, não. Agora sim. Foi revelado por esse time. Foi revelado pelo Corinthians. Se destacou na copinha. O Benfica... Isso é uma história legal. O Benfica... Estava observando ali o Deco. O Benfica, que é um time conhecido. Por contratar jogadores baratos e vender caro. Exatamente. E tava... Lembre dessa informação. Tava observando o Deco na copinha, mas não aproveitou direito. O Deco acabou se tornando um dos principais ídolos de um dos rivais do Benfica, o Porto. Mais de... Olha, eu tenho um número legal aqui. Põe aí. 18.837 minutos com a camisa do Porto. É minuto pra caramba, né? Mais de 18 mil, quase 19 mil minutos com o Porto. Ele que com o Porto foi campeão da Champions. Fez gol na... Fez gol. Na final da Champions, aquela Champions que o Carlos Alberto, querido... O Carlos Alberto, o Carlos Alberto, foi campeão. E legal falar também que o Deco não foi aproveitado pelo Benfica e também não foi aproveitado pela Seleção Brasileira. Essa história já é um pouco mais conhecida, né? Que o Felipão não convocou o Deco e aí ele se naturalizou português. O primeiro jogo do Deco com a Seleção Portuguesa foi contra o Brasil, não satisfeito. Fez o gol da vitória para o Portugal, né? Foi o... Ah, legal falar isso. Por que você não lembrou antes, cara? Da nossa lista, ele foi o único... É o único que ganhou algum título nacional aqui no Brasil. Quantos títulos? Um. Não. Dois. Bicampeão. Isso aí, produção tá ligada. Bicampeão brasileiro pelo Fluminense. 2010 e 2012. Dos seus 18 títulos, 8 foram com a Seleção Portuguesa. Muito interessante, né? Agora chegou... É o Mago. O verdadeiro Mago. Não o Valdívia, é o Deco. Não, não. Não fala isso, cara. Não fala isso. Tira, a gente vai brigar aqui no vídeo. Vai ficar chateante. Vou te falar um negócio agora que você vai gostar dessa parte porque é a hora de você falar dos seus queridos jogadores que não entraram para o Top 5 e a galera vai ver o que é um número de verdade, o que é um número bonito. Vai lendo, filho. Mago Val. Mago Val, o único e primeiro e mais importante do futebol mundial. Bom, eu vou citar alguns jogadores. O primeiro deles é uma história curiosa. O Eto jogou um amistoso no Brasil. Ele não foi profissional aqui, né? Ele jogou um amistoso. Ele jogou 45 minutos. Pelo comercial. Comercial de Ribeirão Preto aqui, ó. Mela camisa. E 45 minutos. Pera lá. Pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Próximo jogador. O próximo nome é um jogador que ele está em altíssimo nível jogando no México. Ele veio para o Coritiba a pedido do craque Alex. E... Cadê a camisa do coxa? Produção vacilante. Vacilante. Ele veio para o Coritiba a pedido do nosso querido craque Alex. Não deu muito certo. E depois ele foi parar no Corinthians, onde eu ganhei essa camisa. Então, Razinho, obrigado. Você é um monstro sagrado. E o que ele fez? Fez um truque do chapéu ontem. Para quem não conhece o truque do chapéu, é o hat trick. É o novo bordão do André. É o meu novo bordão. Então, é isso. Atlético Paranaense também, que tem um histórico de trazer jogadores estrangeiros. Um estrangeiro que deu certo lá foi o Lúcio Gonzalez. Foi, com certeza. O Lúcio que quase entrou no nosso top 5. Ele ficou em sexta. Mas os outros não tinham nem como tirar o Seedorf. O Ronda era o motivo do vídeo, né? O Deco, o Forlan e o nosso querido Daly. Outros dois jogadores que também quase entraram na nossa lista. Dois importantes. Dois importantes nomes. Muito importantes. Um chegou recentemente agora, né? O Juanfran, vindo do Atlético de Madrid, assinou com São Paulo. E o outro nome, quem é? O outro nome é Carlos. Pergunta? La pregunta. Carlos Tevez, aqui a camisa da Argentina mais uma vez representando. E o do Corinthians mais uma vez aqui representando. Exatamente. Ele que chegou aí com status de craque também, né? Chegou. E uma história legal sobre o Tevez é que ele nasceu em um bairro muito pobre da Argentina. E ele falou que quando ele assinou com o Corinthians, foi um contrato absurdo na época pra ele. Ele comprou casa pra toda a família dele. Outros nomes. Lucas Barrios. Boas lembranças em 2015, importantíssimo no título nacional de um grande time no país. Que não vou precisar ser da fala. Ele foi campeão no Campeonato Alemão em 2011. Depois veio jogar no Palmeiras. E? Informação. Informação. Li uma notícia de que... E tá indo pra onde? Não tá indo, mas foi sondado pela Havaí. Sondado até aí? E o Mara é sondado pelo Corinthians. Tudo bem. Mas é a notícia que virou notícia. Virou notícia, claro. Então é isso. Vocês acharam que eu não ia falar do Havaí no vídeo? Falei. Lucas Barrios foi sondado pelo Havaí. Outro nome. Esse daqui é legal. Esse aqui é Curiosidade. Eu não gosto disso. Quantos gols? Petkovic. Petkovic. 83 gols. E a Curiosidade não é ele ser o maior artilheiro. É que... Caralho, perdi o pé. Tinha que forçar aqui a caneta 83 gols. Inclusive a camisa do Vitória tá por ali, né? Tá por ali. Porque em 97, ele foi contratado pelo Vitória. Nada mais, nada menos do que vindo do Real Madrid. Então o Petkovic em 97 trocou o Real Madrid para fazer história no Brasil. E é um vitorioso. Seria um dos Galácticos, né? Seria. Olha, gostei muito, hein, Dê? Bacana. Números interessantíssimos dos gringos craques que jogaram aqui no Brasil. Mas eu sei que você tem um abraço especial para mandar nesse vídeo de hoje, né? Tenho. Você falou... Quer mandar um abraço especial para alguém? Quero. Quero mandar um abraço para o meu amigo do canal do Forte Água. Ele joga Fortnite. Tem o canal dele. Um abraço. Tamo junto. Boa recuperação da cirurgia. Beleza, tá? Fala lá. Não, é isso. Eu ia deixar aqui o abraço. Um abraço para o Murilo. Um abraço para mim também. Se você gostou desse vídeo... Um abraço para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. Fez um barulho só na cadeira, né? Tá aparecendo em algum lugar aqui na tela os outros vídeos do nosso quadro que ainda segue sem nome. Deixe aí nos comentários a sua sugestão. Detalhe. Se você achar que Truque do Chapéu é um bom nome, digite um nos comentários. Não vai ter nenhum. Fica tudo zero, zero, zero. Se você achar que não é um bom nome, mande a sua sugestão. Mande a sua sugestão. Se inscreva no canal. Me siga nas minhas redes sociais. Arroba M Murilo Dias. Arroba Varela André. O mesmo A. Eu aproveito para o Varela e para o André que eu sou econômico. Pão duro nas letras. É, por aqui ficamos então, né? Então por aqui ficamos. Um abraço. Quero agradecer a nossa produção hoje presente aí. Jogando as camisas aí. Muito obrigado. Pepe Malvaldeza. Pepe Pantera. Pepe Pantera. Pepe Pantera. Daniel, um beijo para vocês. Tamo junto. Tchau.